Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar um conto que eu acho belíssimo Um dos textos mais lindos que eu já li na vida, que é A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector Este e O Búfalo são dois dos textos mais lindos que eu já li, os dois contos estão aqui em laços de família Eu vou comentar trechos do conto, eu vou ler trechos do conto e analisar Então, este quadro, Pílulas de Interpretação, se propõe a isso, analisar e comentar trechos de alguma obra Poesia, poema, melhor dizendo, conto, romance, teatro, para destacar algum aspecto da obra Em alguns casos, por meio de trechos, a gente consegue entender a obra toda, por meio de análise de trechos No caso do conto, eu acabo lendo várias partes Porque conto é conciso, então, às vezes fica difícil falar só de um pequeno trecho Eu espero que, ao fim deste vídeo, vocês consigam compreender Podem não concordar comigo, mas espero que vocês consigam compreender Por que eu acho este conto belíssimo Por que eu acho este conto muito importante Então, não vou ler o primeiro parágrafo Mas o que se passa aqui? Aqui, na África Equatorial Um pesquisador, um explorador francês chamado Marcel Prêtre Foi atrás de uma tribo de Pygmeus E aí, ele encontra uma tribo de Pygmeus Os menores Pygmeus do mundo Dentre os Pygmeus, ele acha a tribo como menores Pygmeus E dentre esses menores Pygmeus, a menor Pygmeu Aqui, a Clarice fala Como a caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa Por que eu estou enfatizando isso? Porque esta caixa, dentro da caixa, dentro da caixa Está evidenciando um nível do que hoje a gente poderia chamar de exclusão De minorias Então, assim, a escória da escória da escória E tem mais A gente está falando só de tamanho agora E é na África, então E é uma mulher, então A gente tem o gênero Tem a questão da cor de pele E tem a questão de ser diminuto Então, assim, é uma exclusão que vai apequenando Apequenando, apequenando, apequenando Até reduzi-lo a um... quase nada A um animal Então, pense o grau, os graus de exclusão deste ser Num sistema social como o nosso E aqui eu vou ler um trechinho O explorador se põe em frente da menor mulher do mundo E eis a passagem Defrontou-se com uma mulher de 45 centímetros Madura Negra Calada Escura como um macaco Entre aspas E este, entre aspas, escura como um macaco É um trecho que foi publicado No jornal Né? Nos jornais aí Pelo mundo afora E formaria ele a imprensa E que vivia no topo de uma árvore Com seu pequeno concubino E, o que a gente descobre Ela estava grávida Então pensem Uma criatura diminuta O menor dos seres Mulher Negra E grávida Ou seja, uma mulher no estado de vulnerabilidade Ele se desconforta Ele se desarmoniza diante dela Ele se constrange Por quê? Porque é tudo muito diferente Do que ele está acostumado Porque tudo é muito diferente Do que ele foi criado Preparado Para enfrentar A ver E aceitar Na vida Vejam só Sentindo necessidade imediata De ordem E aí me arrepia, né? Toda vez que as pessoas sentem necessidade de ordem Se elas não estão falando delas mesmas Da vida delas mesmas E estão falando dos outros Eu fico arrepiada Sentindo necessidade imediata de ordem E de dar nome ao que existe Apelidoa de Pequena Flor Pelo menos o nome é bonito Sua raça de gente está aos poucos sendo exterminada Ou seja, é a exclusão Da exclusão Da exclusão Da exclusão Parece que chega até o nível assim Subterrâneo de exclusão E aí ele fala pra ela, né? Você é Pequena Flor Nesse instante Pequena Flor coçou-se Onde uma pessoa não se coça E aqui a gente tem Pequena Flor sendo Pequena Flor Então assim, a gente teve todo o etos dela Toda a imagem Toda a aparência dela A percepção dele da aparência dela A descrição da aparência dela Até então a gente não sabia como ela é Agora a gente começa a descobrir Por que? Porque ela se coça nas partes O explorador Como se estivesse recebendo o mais alto prêmio de castidade A que um homem sempre tão idealista ousa aspirar O explorador tão vivido desvia os olhos Olha como ele se constrange Olha como ele não está preparado para lidar com situações que não são as esperadas As situações para as quais ele foi educado A fotografia de Pequena Flor foi publicada no suplemento colorido dos jornais de domingo Onde coube em tamanho natural, né? 45 centímetros Enrolada num pano com a barriga em estado adiantado O nariz chato A cara preta Os olhos fundos Os pés espalmados Parecia um cachorro Então assim, macaco e cachorro E aí agora vem a melhor parte do livro Que é o seguinte Do livro não, do conto A foto dela sai estampada no jornal É manchete E a gente vai vendo o impacto das famílias Das pessoas Ao se depararem com essa notícia Então a gente vai de lá em lá Vendo os impactos Essa é a parte primorosa desse livro E essa é a parte que Clarice Lispector É Clarice Lispector Como a gente conhece Nesse domingo Um apartamento Uma mulher Ao olhar no jornal aberto O retrato de Pequena Flor Não quis olhar uma segunda vez Porque dá aflição Então pense Ela não é muito diferente do explorador Mas ele imbuído por esse Essa pulsão por pesquisa Por descoberta Por busca Ele se constrange Mas ele Nesse esforço Para lidar com a situação A outra não Ai não quero ver Tá aflita Em outro apartamento Uma senhora Teve tal Perversa Ternura Ternura Veja bem Parece um oxímoro É um oxímoro Como é que uma ternura Pode ser perversa O que é um oxímoro? Quando o significado do adjetivo Contradiz o significado do substantivo Se é uma ternura Como é que pode ser perversa? Então assim É paradoxo É um oxímoro Mas existe Uma senhora teve tal perversa Ternura pela pequenez Da mulher africana Que Sendo tão melhor prevenir Que remediar Jamais se deveria deixar Pequena flor sozinha Com a ternura da senhora Vejam Clarice Lispector Sendo Clarice Lispector Quem sabe A que escuridão de amor Pode chegar o carinho A senhora passou um dia perturbada De seria tomada pela saudade Aliás Era a primavera E aí A gente já é logo remetido para o búfalo Mas era a primavera Aliás Era a primavera Uma bondade perigosa estava no ar Outro oxímoro Como é que uma bondade pode ser perigosa? Neste caso era Então assim O que a Clarice quer representar com esta senhora aqui? O que ela quer dizer? Daquelas pessoas que aparentemente são dóceis Eu morro de medo de gente assim Aquelas pessoas que não alteram a voz Aquelas pessoas que são muito educadas Eu tenho medo de gente que não se altera Deixa eu pontuar bem Muito educadas Essas pessoas estão reprimindo Coisas que elas têm até vergonha De olhar Normalmente Daí que vem a Ternura Perversa A bondade Perigosa Olha só Jamais se deveria deixar Pequena Flor sozinha Com a ternura da senhora Ela poderia ser daquele tipo assim Que torceria o pescoço da Pequena Flor Sorrindo Falando Coitada Ela não ia aguentar Sobreviver neste mundo tão cruel Em outra casa Uma menina de 5 anos de idade Vendo o retrato e ouvindo os comentários Ficou espontada Naquela casa de adultos Essa menina Fora até agora O menor dos seres humanos E se isso era fonte das melhores carícias Era também fonte deste primeiro medo do amor tirano A existência de Pequena Flor Levou a menina a sentir Com a vaguidão Que só anos e anos depois Por motivos bem diferentes Havia de se concretizar em pensamento Levou a sentir Numa primeira sabedoria Que Abre aspas A desgraça não tem limites Ou seja Aqui Já na condição De criança A gente percebe O indício De algo obscuro Que se forma Neste ser Ela Que era o menor ser Atenção O centro das atenções Por ser pequena Ela sentiu inveja Da Pequena Flor Ela percebeu Pequena Flor Como uma pessoa Com quem Ela tem que competir Pequena Flor Estava destronando A condição dela Porque A Pequena Flor Era menor que ela E até então Ela era o menor ser E recebia todas as atenções Então assim A desgraça não tem limites No futuro Ela vai perceber isso A gente já imagina Um ser Que esta criatura Se tornou Altamente competitiva Com auto-piedade Sabe Aquelas pessoas Que se vitimizam A desgraça não tem limites Em outra casa Na sagração da primavera A noiva Teve um Estase de piedade Agora imagina Noiva Está para se casar O que é Uma mulher Uma moça Que está para se casar Só alegria Só Polianices Ela fala Mamãe Olha o retratinho Dela Coitadinha Olha como Ela é tristinha Mas Disse a mãe Dura e derrotada E orgulhosa Mas é tristeza De bicho Não é tristeza Humana A mãe está Dizendo Eu é que sei O que é Sofrimento É uma pessoa O que? Dura e derrotada A noiva Assim toda Braide Animadinha E a mãe Com aquele peso De quem carrega O peso do mundo Ela é que sabe O que é sofrimento Então a tristeza Da outra É coisa pequena Porque ela é um bicho Aí a moça fala Oh mamãe Agora vem o impacto A passagem que mais me assusta Aqui neste couro É conhecer perto de mais um ser assim Foi em outra casa Que o menino esperto Teve uma ideia esperta Mamãe Se eu botasse uma mulherzinha africana Na cama de Paulinho Enquanto ele está dormindo Quando ele acordasse Que susto Que berro Vendo ela sentada na cama E a gente então Brincava tanto com ela A gente fazia ela O brinquedo da gente Olha só O sadismo Um moleque endiabrado Capeta Em pessoa E a gente Já percebe Por que ela é assim Porque a gente Já tem em seguida A reação da mãe A mãe dele estava Nesse instante Rolando os cabelos Em frente ao espelho Do banheiro Lembrou-se Do que uma cozinheira Lhe contara Do tempo De orfanatos Não tendo Boneca Com que brincar E a maternidade Já pulsando Terrível No coração Das órfãs As meninas Sabidas Haviam Escondido Da freira A morte De uma das garotas Guardaram o cadáver No armário Até a freira sair E brincaram Com a menina morta Deram-lhe banhos E comidinhas Puseram-na De castigo Somente Para depois Poder beijá-la Consolando-la E sua mãe Se lembrou No banheiro E abaixou Mãos pensas Aquela imagem Das mãos pensas Que eu falei Para vocês Cheias de grampo E considerou A cruel Necessidade De amar Veja o paradoxo Considerou A malignidade De nosso desejo De ser feliz Considerou A ferocidade Com que Queremos brincar E o número De vezes Em que Mataremos Por amor Então olhou Para o filho Esperto Como se olhasse Para um perigoso Estranho E teve horror Da própria arma Que mais Que seu corpo Havia engendrado Aquele ser apto A vida E a felicidade Assim olhou Ela Com uma atenção E um orgulho Inconfortável Aquele menino Que já estava Sem os dois Dentes da frente A evolução A evolução Se fazendo Dente caindo Para nascer O que melhor Morde Entre aspas Vou comprar Um terno novo Resolveu Olhando Absurda Obstinadamente Enfeitava o filho Desdentado Com roupas finas Obstinadamente Queria o bem limpo Como se limpeza Desse Ênfase A uma superficialidade Tranquilizadora Obstinadamente Aperfeiçoando O lado cortês Da beleza Pular um trecho Obstinadamente Afastando-se E afastando-o De alguma coisa Que devia ser Escura Como um macaco Entre aspas Nessa parte Então olhando Para o espelho Do banheiro A mãe sorriu Intencionalmente Fina e polida Colocando Entre aquele Seu rosto De linhas Abstratas E a cara Crua Da pequena flor A distância Insuperável De milênios Vejam Que ser medonho Então essa história Aqui Que ela lembra De um convento A menina morta Imagine Qual a relação Que ela tem Com essa história Para esse impacto Aqui Depois Pense que Este ser É muito parecido Com a senhora Lá da Ternura Perversa Ternura E bondade Perigosa Com a diferença Que este ser Não tem nem a ternura E nem a bondade Então assim O que que tem de parecido A perversidade E o perigo Só que essas coisas Canufladas Pasteurizadas Esta mulher Aqui Mãe do menino Ela é um ser Típico Uma mulher Típica De Clarice Lispector Então percebam Que Essas pessoas Que constroem Uma vida Escondendo coisas Para debaixo Do tapete Passando Passando verniz Em cima Esse verniz Social De repente Elas se sentem Desconfortáveis Elas são Desharmonizadas Com outro ser Que tem tudo Para ser Uma escória Social A exclusão Da exclusão Da exclusão As pessoas Se desconcertam Elas olham Para elas mesmas E não gostam Do que vem Como se elas Levantassem O tapete Dessem Olhadinha Na sujeira E depois Cobrem de novo E aí Eu falei Que A partir da mãe A gente entenderia A perversidade Esse capetinho Que é o filho E ela Pasteurizada Vou comprar Um terno novo Para ele Percebam que A ordem Que ela Procura Dar Nas coisas Até mesmo No filho Que é só Verliz Porque o filho É o encapetado E ela Obstinadamente Enfeitava o filho Desdentado Com roupas finas Obstinadamente Queria o bem limpo Como se a limpeza Desse ênfase A uma superficialidade Tranquilizadora Obstinadamente Aperfeiçoando O lado Cortês Da beleza Ou seja Lustrando O verniz Lustrando Para que a camada Superficial Fique cada vez Mais vistosa Para esconder melhor A feiura Agora em outra casa Junto a uma parede Deram-se ao trabalho Alvoroçado De calcular Com fita métrica Os 45 centímetros De pequena flor E foi aí mesmo Que em delícia Se espantaram Ela era ainda menor Que o mais agudo Da imaginação Inventaria No coração No coração de cada Membro da família Nasceu o nostálgico O desejo De ter para si Aquela coisa miúda Indomável Aquela coisa salva De ser comida Aquela fonte Permanente De caridade É aquela pena Que a gente sente Aquela pena E aquela gratidão Por saber que O ser infeliz É o outro Não sou eu Aquele alívio Que a gente sente De toda aquela desgraça De toda aquela desgraça Ser com o outro Como a outra Diz aqui A desgraça Não tem limites A alma ávida Da família Queria devotar-se E aí Vou pular aqui Algumas partes Aí o pai Da família Diz Aposto que Se ela morasse Aqui Terminava em briga Aí ele continua Nesta casa Tudo termina em briga A mãe Você José Sempre pessimista Aí a filha A senhora Pensou Mamãe De que tamanho Será o nenenzinho dela Disse ardente A filha Mais velha De 13 anos Deve ser O bebê preto Menor do mundo Respondeu a mãe Derretendo-se De gosto Aqui a gente tem Também uma ternura Perversa Muito perversa Muito parecida Com a da senhora Aqui da perversa Ternura É aquela dó Aquela coisa assim Você fala Ai que bonitinho Porque você está achando Horroroso Porque você fala O que fica bem Falar Quando você Vê um bebê feio Sabe Ou qualquer coisa assim Ou então Você fica tão assustado Com o que você sente Que você fala Uma coisa assim Para ter no alto O que você sentiu E ainda bem Que você só sentiu E pensou Mas não falou Aí você fala Outra coisa bonita Imagine só Ela servindo a mesa Aqui em casa E de barriguinha grande Olha só a ternura Olha só a perversidade Ai o pai fala Chega dessas conversas Ai a mãe Você há de convir Que se trata De uma coisa rara Você que é insensível Pensem O poço De sensibilidade Que é essa mãe Ela que disse Que seria um bom ser Para servir a casa Porque era só isso Que poderia fazer Pequena flor Na concepção dela E ai a gente volta Para a situação Da pequena flor Depois de ter causado Todo esse impacto Na África Ela muito cheia De si Muito confortável Sob sua própria pele A pequena flor Estava sorrindo Estava rindo Quente 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 Pequena flor Estava gozando A vida A própria coisa rara Estava tendo A inefável sensação De ainda não ter sido Comida Ela estava Feliz Porque não foi comida Ou seja A pequena flor Ela está apreciando O fato De estar viva Não ter sido comida Era algo que Em outras horas Lhe dava O ágil impulso De pular De galho em galho Mas Neste momento De tranquilidade Entre as espessas folhas Do Congo Central Ela não estava Aplicando esse impulso No ação Vou pular algumas partes Ela amava Aquele explorador amarelo Se soubesse falar E dissesse Que o amava Ele inflaria De vaidade Vaidade que diminuiria Quando ela acrescentasse Que também amava Muito o anel Do explorador E que amava Muito a bota Do explorador E quando este desinchasse Desapontado Pequena flor Não compreenderia Por que Pois nem de longe Seu amor pelo explorador Pode-se mesmo dizer Seu profundo amor Porque não tendo Outros recursos Ela estava Reduzida A profundeza Pois nem de longe Seu profundo amor Pelo explorador Ficaria desvalorizado Pelo fato De ela também Amar sua bota Vejam como Para pequena flor As coisas são simples Por uma parte Mas na umidade Da floresta Não há desses refinamentos cruéis E amor É não ser comido Amor é achar bonito A bota Amor é gostar Da cor rara De um homem Que não é negro Amor é rir de amor A um Anel que brilha Pequena flor Piscava de amor E rio quente Pequena Grávida Quente Mais um trecho Que ela fala Fala não Porque ela não fala Mas era muito bom Ter uma árvore Para morar Sua Sua mesmo E isso ela não disse Mas seus olhos Se tornaram tão escuros Que o disseram Pois é bom possuir É bom possuir É bom possuir Ela repete Possuir o que? Uma árvore para morar Ela não está falando de bens Ela não está se referindo a nada No finzinho O explorador teve vários momentos difíceis consigo mesmo Mas pelo menos ocupou-se em tomar notas Quem não tomou notas é que teve de se arranjar como ponte Dois pontos Pois olhe Declarou de repente uma velha fechando o jornal com decisão Pois olhe Eu só digo uma coisa Deus sabe o que faz E assim termina o conto Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma civilização Representada de maneira bem sórdida E temos a natureza pura e bruta Representada pela pequena Então a gente tem o velho duelo entre natureza e cultura A gente tem aqui a imagem de um explorador francês Então representando A gente pode fazer uma associação do imperialismo Século XIX Muitos países da Europa Exploraram a África em todos os sentidos que a gente imaginar Exploraram fisicamente, geograficamente e economicamente A África E quiseram doutrinar Essa era a desculpa De levar A civilização Na verdade Para esses continentes Bárbaros Como o nosso aqui da América África Ásia Na verdade queriam nossas riquezas naturais A gente bem sabe Mas ele representa Ele representa esta figura altamente invernizada Ele é um explorador E fica desconcertado com o objeto explorado Pequena flor aqui como um objeto Então nós temos aqui a pequena flor Como o oposto da mulher bege Que a Clarice Spector sempre representa em seus textos Com o exemplo da Ana Do conto amor Da mulher Da Bela e a Fera Desta criatura aqui Mãe do menino diabrado É um tipo de personagem muito comum No Clarice Spector E a pequena flor É exatamente o oposto Porque essas personagens Elas são Normalmente mulheres Que você olha Aparentemente diz É de classe média Bem resolvida Tá com a vida bonitinha Aquela vida que a gente considera de margarina Muitas vezes Em termos de aparência Mas são pessoas que guardam Algum desacerto Ou melhor Que escondem Não que guardam Que escondem Algum desacerto Alguma coisa feia que fez Alguma coisa feia Que é Normalmente são pessoas Que passaram por uma trajetória Para alcançar um certo status social Classe média normalmente Aí a gente pode lembrar também da GH Só que a GH Ela passou por um processo de transformação Que essas outras não passam Elas se recusam Elas tem um momento epifânico Algo que a desarmoniza Como a GH Teve com a barata Só que a GH Passou pelo processo Essas outras não passam E o que é a antítese Desse tipo de mulher Pequena flor Ela no seu estado Bruto Natural Com todas as características Da exclusão Todo estigma de exclusão Menor dos menores Dos menores Mulher Madura Preta Grávida Está feliz Está plena Absoluta Amando tudo Amando a bota Amando o homem Feliz Porque não foi comida Ela está plena Com as mínimas coisas Ela que teria Tudo no mundo Para não estar feliz Se a gente pensar Neste mundo ideal Que a gente constrói Nosso sonho De status Porque na flora Representa ali O último ponto Mas ela está bem Ela não precisa De mais nada As outras que Galgaram Galgaram Fizeram Invernizaram Não estão Clarice Lispector Sempre aborda isso Ela sempre traz Isso à tona De uma forma Ou de outra Sempre pessoas Que se desarmonizam Com outro ser Ou com outra coisa Ou com outro bicho Faz cair Uma máscara Então assim Toda uma vida De construção De pasteurização Cai por terra Quando se defronta Com alguma coisa Essas reações Todas Evidenciam Uma falsidade Uma bondade Falsa E perversa Que a gente Tem que parar Para prestar Mais atenção No cotidiano E tem muito Disso por aí Aqui a gente Chega perto De mais Dos personagens Percebe Mas na vida real Tem muito disso Por aí Talvez a gente Não analise Talvez a gente Releve Porque conhece A pessoa Imagina Uma pessoa Do começo Mas assim Tem muita gente Próxima Destilando Esse tipo De bondade Este tipo De proteção Este tipo De Piedade O que elas estão Escondendo Afinal Eu espero que vocês Tenham entendido Porque eu gosto Muito desse conto Eu espero que vocês Também tenham Apreciado Este conto Em meus comentários Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E quero que me digam Se já leram Esse conto Se estão tomando Conhecimento dele agora Se já ouviu falar Mas nunca leu Enfim Interajam comigo Muito obrigada Por me assistir Peço que me sigam Nas redes sociais O querido mundo Instagram Facebook Que é a página Do blog Obrigada Beijos E tchau Tchau